Muito bem, meu caro amigo Frank Monteiro, amigos ouvintes, muito bom dia. Olha, eu não poderia deixar de comentar aqui o assunto da semana, que foi o fechamento novamente do comércio de Santo Antônio de Jesus. Estava acompanhando o noticiário agora à noite, lembrando que cidades grandes de Minas Gerais e também grandes cidades de São Paulo que estavam comemorando o fato de que o seu comércio está aberto e sendo usado até como exemplo, eu ouvia pessoas aqui dizendo olha, o comércio de Minas está aí, pouca gente morrendo e não fechou como nos outros lugares, mas agora a ocupação de leitos de UTI já preocupou. Então o pessoal voltou e fechou. O que é que eu quero dizer com isso? Mudei de opinião? Não. Eu continuo com a tese de não fechar o comércio e investir em testes. Mas vale a pena deixar bem claro que essa situação não é fácil, não é simples. Eu reconheço que é muito fácil, é muito mais fácil para a gente falar do que quem está lá na situação de ter que agir. Nenhum prefeito, quando um prefeito fecha o comércio, ele quer se livrar de também qualquer responsabilidade, porque todo mundo sabe, se os casos aumentarem, muita gente vai apontar para dizer que foi o comércio aberto, foi a movimentação nas ruas. Todo mundo vai dizer isso. E ficaria ali a responsabilidade para ele. Eu volto a insistir na necessidade de testes, mas esse problema não é só aqui em Santo Antônio. Essas cidades em São Paulo, cidades ricas, grandes centros com grandes indústrias, no ABC Paulista, como essa estava funcionando, os casos cresceram. Lá também os prefeitos não estão comprando testes? Será que é só isso? Foi geral, foi o país inteiro. Foi uma culpa que vem já... Isso não é culpa só de governador, de prefeito, só de presidente, é de todos. Talvez principalmente pela falta de um comando na saúde. Nós estamos vivendo com pastas importantíssimas, como cultura, saúde e educação, sem ter um titular. Isso pesa. Estou culpando o Bolsonaro? Não. Mas uma parcela da culpa é dele, não é toda dele. Os governadores que se precipitaram e investiram demais em hospitais de campanha que não funcionam porque faltam respiradores. Mas já se gastou dinheiro. Alguém já levou uma parte do bolo. Investigação não já existe. Governadores também estão errando porque poderiam ter investido uma boa parte em respiradores e uma boa parte do dinheiro também em testes. Mas e aqueles locais como o Ceará onde o sistema colapsou? Onde teve mais doente como o Manaus, por exemplo. Mais doente do que a quantidade de leitos. Por isso que isso apavorou os outros também. Além da esperteza de muita gente de querer tirar algum proveito fazendo compras sem licitação. Compras na mão de quem não tinha o produto para vender. Quem não tinha o produto para entregar. E o pior, antecipando o pagamento. Coisa que a gente nunca faz quando o dinheiro é nosso. mas tem a parcela de culpa também dos senhores prefeitos que estão um pouco perdidos sem saber o que fazer se abre, se fecha porque recebe pressão do empresário que quer que mantenha a loja aberta mas tem por outro lado a pressão de quem estuda dos médicos dos especialistas que dizem a unicarma que nós temos é diminuir esse movimento para ver se as pessoas evitam as ruas. Aqueles remédios amargos que são necessários e alguns deles não se sabe se vai realmente solucionar o problema. Mas repito nós estamos errando mais do que todos eles porque nessa situação toda o vírus está por aí e eu pergunto a você de casa quantas vezes você foi para a rua e poderia ter evitado ir. Final de semana você tem de fato ficado em casa? Eu pergunto isso a mim eu pergunto a nós mesmos eu pergunto aqui a todo mundo e se eu me pergunto estamos tomando cuidado devido ou estamos brincando porque vimos alguém que teve covid e se curou e se você levar para alguém que está na sua casa doente e acamado está todo mundo errado está todo mundo errando e o vírus está gostando disso nós estamos num país onde o vírus está matando muita gente e esse número está chamando a atenção do mundo mas aqui tem manifestação de gente que é louca por um presidente e gente que é louca de ódio por ele também um presidente que gosta de ver manifestação a favor dele que vai saudar o povo e um povo também que vai para a rua já para começar a gritar para tirá-lo eles não são maioria mas estão lá alguns com covid espalhando para os outros mas tem mais gente ainda fazendo festa nesse momento fazendo paredão eu acho que em poucos países do mundo o povo é tão desleixado tão irresponsável diante de um vírus nós temos que enfrentar a inércia a falta de atitude falta de inteligência falta de foco dos governantes mas a falta de responsabilidade e falta de cultura falta de amor ao próprio e a si mesmo infelizmente por parte do nosso povo e aí e aí